Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão em particular nós estaremos apresentando o livro intitulado Intermediate Spectral Theory and Quantum Dynamics. Este livro trata dos estudos sobre os fundamentos matemáticos da teoria espectral no contexto da dinâmica quântica, no contexto da dinâmica no âmbito da mecânica quântica. Este livro é de autoria do eminente cientista, eminente grande e renomado pesquisador e respeitadíssimo e reconhecidíssimo professor, professor César R. de Oliveira, professor titular no Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, localizado na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil. Este livro é editado pela prestigiadíssima editora Birkenhauser Werlach. Esta editora disponibiliza em escritórios nas cidades de Berlim, na Alemanha, seu escritório central, na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América e na cidade de Basel, na Suíte Zerlander, na cidade de Basileia, na Suíça. Então, aqui está, vamos apresentar Intermediate Spectral Theory and Quantum Dynamics. Autor César R. de Oliveira, professor César R. de Oliveira, professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, cidade de São Carlos, estado de São Paulo, Brasil. Aqui está. Este livro faz parte da coleção, compõe a coleção Progress in Mathematical Physics, aqui está, Progress in Mathematical Physics, da editora Birkenhauser Werlach, uma editora associada à Werlach Springer, Werlach, da Alemanha. Muito bem, aqui está um excelentíssimo livro de física matemática, muito útil para físicos teóricos, para físicos matemáticos, para matemáticos, para estatísticos. Muito bem, aqui está um excelentíssimo livro, magnífico livro para graduação, mestrado, doutorado, estágio de pós-doutorado. Aqui, professor César R. de Oliveira. O sumário, os conteúdos aqui, primeiramente, um olhar sobre mecânica quântica, o primeiro capítulo destinado a tratar os operadores lineares e o espectro matemático desses operadores lineares. O capítulo 2 trata de operador quântico adjunto. O capítulo 3 trata sobre a transformada de Fourier e a Hamiltoniana para um sistema livre da ação de forças e de campos. O capítulo 4 trata sobre operadores via formas sesquilinear, é um tipo de método matemático. Ainda o grupo de evolução unitária, o capítulo 6 fala sobre Cato-Helish Theorem, o teorema de Cato-Helish. O capítulo 7 fala sobre As configurações autoadjuntas desses tripletos, desses limites triplos, limites triplos, contornos triplos e configuração de operadores autoadjuntos. Ainda, capítulo 8, tratando sobre o teorema espectral para operadores em mecânica quântica, aplicações do teorema espectral, convergência dos operadores autoadjuntos, decomposição espectral parte 1, decomposição espectral parte 2, espectro de operadores e a mecânica quântica e a dinâmica quântica e algumas relações quânticas importantes. Muito bem, trata-se de um excelentíssimo livro, um magnífico livro, realmente. Aqui está, Intermediate Theory and Quantum Dynamics, César R. de Oliveira, professor César R. de Oliveira. Aqui está, livro editado em 2009, um magnífico livro editado em 2009, coleção Progress in Mathematical Physics, da Birkhaus Verlag, Intermediate Spectral Theory and Quantum Dynamics. Muito bem, nós agradecemos a atenção de todos nós, em breve estaremos apresentando outros relevantes, importantes e interessantes conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.